O futuro da gente é um tempo presente Sentimento cheio de recordações Esperanças boas e também contentes Que acariciam em nossos corações A sua ausência aqui nesse momento Serenamente me faz até lembrar Que em certos momentos em nossos pensamentos Até a saudade tem o seu lugar Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Uma flor brotou com sua beleza Para amenizar toda minha tristeza É choro sereno, manso e calado Revelando amor muito delicado Nossas lembranças foram doces momentos Que hoje brilham feliz em nossos pensamentos Sinto saudade de todo aquele carinho Mas infelizmente agora estou aqui sozinho Mas foi nessa canção que eu percebi Que eu te amo sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor E desse amor E desse amor jamais vou me esquecer Por onde passo eu lembro de você Olha a sua foto e você está sorrindo Esteja onde estiver Mas não sabes o que estou sentindo Sinto no peito uma grande depressão Só você já faz parte do meu amor Só você é o remédio pro meu coração E se você resolver voltar pra mim Vem que eu te espero sim Te amo demais, te amo demais Porque você já faz parte dos meus sentimentos Te amo, oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor Te amo, oh, te amo demais Porque você já faz parte do meu amor É isso que você já faz parte do meu amor E você acho que você já faz parte do meu amor Que você já faz parte do meu amor Seja frente do meu amor Eixaости